Vocês vão ficar aqui em cá, mas vocês vão... E aí era que está a posta de trás de vocês. E aí era que está a posta de trás de vocês. E aí era que está a posta de trás de vocês. E aí era de vocês. De maneira a vocês acabe a apanhar. E aí era que está a posta de trás de vocês. Maltinha! Bora! Bora lá! Miguel, tá? O que é isso? 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 O que é isso?